Fala, galerinha! Professor Fábio Emílio, professor Fabinho, certo? Vou passar um pequeno vídeo para vocês aqui para apresentar a minha eletiva Dobraduras de Matemática. Então, você vai ver as produções que foram feitas pelos alunos que participaram dessa eletiva o ano passado. Espero que gostem e que se encantem pelas dobraduras de matemática e escolham a minha eletiva. Aguardo vocês. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!